O ministro da educação Henrique Paim chegou a capital ontem à noite. Ele está em São Luís para a reunião do Conselho Nacional de Educação. E claro que a presença dele no Maranhão também levanta questões como aplicação indevida de recursos da educação por parte dos municípios. Como foi o caso da cidade de Bacuri, onde a imprudência levou a morte de oito estudantes na semana passada. A Controladoria Geral da União já tinha alertado sobre o transporte de alunos de modo irregular. O ministro Henrique Paim chegou a São Luís em um avião da Força Aérea Brasileira. Ele foi acompanhado por uma comitiva que já o aguardava no aeroporto de São Luís. Aqui ele participa da reunião do Conselho Nacional de Educação, que acontece dias depois da morte de oito estudantes no município de Bacuri, interior do Maranhão. Eles estavam sendo transportados irregularmente em um veículo pau-de-arara, muito comum no interior do estado. Outras pessoas que também estavam no carro continuam internadas em estado grave de saúde. Segundo o IBGE, Bacuri tem 17.164 habitantes. De janeiro a abril de 2014, recebeu exatos R$ 4.225.258,72, através do Fundo de Participação dos Municípios, recurso enviado pelo governo federal. O Maranhão recebeu em 2010 e 2011 aproximadamente R$ 320 mil em dois convênios para a aquisição de ônibus escolares. E não é só. Bacuri também já recebeu em 2014 verba do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Só neste ano o município de Bacuri recebeu mais de R$ 4 milhões em recursos do Fundeb, do governo federal. Dinheiro que deveria ser usado para garantir o transporte adequado desses estudantes. Nós temos feito um esforço muito grande do governo, no sentido de apoiar os estados e municípios para que eles possam oferecer melhores serviços de educação. Então nós ao longo desses anos, já no governo da presidenta Dilma, liberamos um conjunto muito grande de veículos escolares aqui para o estado do Maranhão. Esse recurso tem que ser carregado pelos municípios exatamente para melhorar essa situação, seja de infraestrutura, seja de transporte escolar. E o ministério vai estar à disposição para que a gente possa resolver essa situação o mais rápido possível. O deputado federal Gastão Vieira disse em entrevista que situações como essa acontecem porque os prefeitos continuam contratando serviços irregulares para pagar promessas de campanha. Nem sempre o repasso que o estado faz para o município chega a tempo. Os prefeitos acham que como aluna de ensino médio ele só transporta, porque se não fizer ele tem um grande desgaste político perante o município. Em terceiro lugar, muitas dessas caminhonetes, desses meios de transporte absolutamente inadequados que se tem nos municípios, eles pertencem a um cabo eleitoral do prefeito. Portanto, ali há uma relação política de troca entre o dono do transporte e o prefeito. Quem paga? Só as crianças. O ministro da Educação disse que vai continuar acompanhando o uso dos recursos enviados para os municípios. Ele acompanha todos os municípios e todos os estados. São 5.570 municípios, 26 estados, mais o Distrito Federal. Todos eles têm parceria com o Ministério da Educação. Todos eles recebem recursos do Ministério da Educação, seja através de transferência direta, seja através de recursos também de transferência voluntária, de apoio técnico e financeiro do Ministério. Ao longo desses anos a gente avançou muito nesse relacionamento com os estados e municípios, justamente para evitar que a gente tenha esse tipo de situação. Obrigado. Obrigado.